Não gente, para não falar como jogou mal, eu vou precisar. Você fala como jogou mal, eu não vou precisar. Não, jogou mal? Eu estou precisando. Não olha, doutor. Não, não precisa fazer a massa por aqui. Não, não. Não, não. Agora que vocês... O problema dele é que ele não vê duas jogadas, ele vê só dez. Da décima em diante, ele vê. Na segunda ele não consegue ver nada. Na próxima jogada ele não está vendo, mas na décima ele... A segunda? Com as duas damas aí, a frente está mais forte que essa porqueria que está treinolada aí. Agora... É uma pedra de graça aí. Caralho, é onde você quiser. Você é um domingo bom. que você vai precisar ter uma honra. É? Muda de arre Sofim. Muda de arreio!! Fala meu patrão. Hã? Não, hoje não. Você trabalhou hoje lá? Você trabalhou para ele, né? É, até três horas. E segunda-feira, tem alguma coisa? Não tem outra coisa aí? Não tem outra coisa aí? É, falta uma coisa. Todo tempo. O Roberto ali então. Terminando o jogo com o Roberto. É um batista e tem muito jogo para ele, né? Seu jogo, tá faltando tudo aí, né? Tá, faltando tudo. Dois que eu queria, né? Mais pra trás. Não tem nada de outro então. Vem ele então. Vem ele. Vem ele também. Tá, vem ele então. Vem ele então. Os dois que eu queria, né? Falou. E aí, de truca mais. Não, patrô. Pra mim só falta dois. . 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 Não sei não, pô, não sei Não sei, não sei Não sei Agora você me prestar, eu me prestar Vou passar no negócio Eu fui no empresário Não sei nem, pô Não, 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 não Não, não, não Vou mostrar A linha que eu tô com medo é essa aqui Ah, só, ó Tá, mas agora eu não tô demorando, não Não, não, não Você viu que eu tava perdendo, queria empate Você viu que eu tava perdendo, queria empate Vai, 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 vai Aí, quando for Se você ver com a maior conta não é bom Eu vou agarrar pra mim Esse aqui é pato e eu ganho ele lá Eu quero ver É por isso que eu Quanto Rapaz, o senhor pode aprender muito fácil O senhor observa bastante, hein Ué, tô colocando a perda aqui Já vai ter essa função aí, ó Olha o que está acontecendo, a pedra está caindo no chão, o cara vê a pedra caindo no chão, mas ele não acha O levanta vai proando, estão fazendo dessa porquê tipo, dane-se, não é minha mesmo Vai dar de jeito o negócio, é triste né cara Eu não posso ser estragizado também, fazer uma visão é uma coisa, mas o negócio está muito bom Vai, ganhou Não foi direito Não foi direito Não foi direito Não sei, você jogou muito, não sei nem, ele ganhou Aqui onde está Pedro, essa aqui, essa aqui está sumida Mas a outra ali eu falei, sacanagem Eu, cara, Martino, eu vou embora Mas o resto está tudo bem, você está bem no salão Eu estou bem nas costas agora, eu joguei jamaí, brinquei, batei o mundo Eu batei duas com tudo, né Cada vez melhor E aí os meninos do seu estão bem, estão bem E a saudade da cultura tem, mas dá muito trabalho Você me vai dar saudade Dos dois canções Vamos cá filhamos, vamos cá filhamos Vamos cá filhamos Acabou a bola, eu vou chegar E quando eu chegava lá, eu ia precisar O senhor de Marcos É, tem alegria É, tem alegria É, tem alegria Nós saem pra sair Da minha tem que vir, mas você está bem Noventa e cinco Eu falei, mano Martinelli, presta atenção, eu gosto de ensinar Eu gosto de aprender Eu gosto de aprender Estava no carreirão que eu vim para aqui. Eu estava no carreirão que eu vim para aqui. Então você até pagou, mas agora não tem para tudo. Não, não vai ver essa droga. Hoje ninguém pode falar mais nada, porque tem uma censura da marca. O Alexandre de Moraes, ninguém pode falar mais nada. Esses generais... O jogo está tudo desenhado, por que não sei como está o jogo? O desenhozinho é de nada. É muito bom! É muito bom! É muito bom! Eu vou jogar agora! Hoje já era! Tu me casa mesmo? Pode a gente brincar mais, né? É direto a mim? É direto a mim? É direto a mim? É direto a mim? É... Eu quero as florete também. Eu acho que a gente vai fazer a população dessa eu dou numa lata, por isso que eu vendo. Dove! 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 Eu tava duro, eu tava duro. É, também dá certo. É, também dá certo. É, são duas mesmo. Eu não fico brincando aí, não. Eu chamei Martinaio pra surgir, que eu queria te pegar de outro jeito, você caiu de outro e tá bom. Ah, vamos jogar um outro torneio, vamos fazer essa pavadinha que eu sou o plequinho que eu coloquei lá. Mas faz outro, mas faz outro. Você está sem essa balena de novo. É bom ganhar esse empate. Roberto foi o único jogador que me deu trabalho aqui. Eu ganhei nem um quatro lembro da Copa, mas eu ganhei quatro lembro aqui. Perguntei se foi imudido. Perguntei se ele ganhou. Empatou. Perguntei se ele ganhou um pouco e eu morri. Eu fiz com o índio, o índio que eu fiz com o índio. É, porque eu fiquei com o índio, eu saí fora, deixei ele ganhar.